Raios Todo o amor que nos prenderá Como se fora de cera Só que bravo a vida se fazia Ai, funesta primavera Quem me dera? Quem nos espera Ter morrido nesse dia? Ai, funesta primavera Quem me dera? Quem nos espera Ter morrido nesse dia? E condenaram-me a tanto Viver comigo é um pranto Viver, viver e sem ti Vivendo só e no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Vivendo só e no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Pão duro de solidão É somente o crostão O crostão a comer Que parta-se o coração Diga que sim ou que não Se continua a viver Que parta-se o coração Diga que sim ou que não Se continua a viver Todo o amor que nos prendera Se que a brega desfizera Em favor se convertia Ninguém fala em primavera Quem me dera Quem nos espera Ter morrido nesse dia? Ninguém fala em primavera Quem me dera Quem nos espera Ter morrido nesse dia?